Hoje aqui está no leilão dos elefantes, que é bem eficiente, em prova de uma associação que cuida dos elefantinhos. E você tem vários elefantes, isso mostra, no Golden Room do Copa, que está lotado com os esmolentros em si. Elefantes batendo o quanto a lado. E aí a gente vai continuar tentando passar. Porque, afinal de contas, as pessoas, todas querem beber, comer e ver os elefantes. Porque aqui são esportes que estavam pela cidade do Rio inteira. E a gente vai vendo elefantes sentados, em pé, de todo tipo. Olha, tem um de coroa, os elefantinhos filhotes são muito bonitinhos. E te vejo aqui, está vendo, e todas essas obras de arte serão leiloadas. Olha o espaço que eles estão ocupando no Golden Room, no Copa. Olha isso. Sempre elefantes, em todos os tipos, para você ver. Te vejo aqui, no leilão dos elefantes. Entre todos os tamanhos, tipos e grupos.